Alô, Grande Rio! Alô, Tuba de Cassis! Vamos lá! A hora é essa! A mensagem de paz, grande rio nos traz A verdade da vida, um prazer de viver Alimentar o corpo e a alma faz bem Meu bem querer, meu bem querer A mensagem de paz, grande rio nos traz A verdade da vida, um prazer de viver Alimentar o corpo e a alma faz bem Meu bem querer, meu bem querer A Grande Rio é uma escola nova, com 16 anos de idade E tendo esse apoio total do município, isso é que nos fortalece mais ainda O apoio da comunidade e o apoio do governo municipal Pra mim, foi um ponto que a Pimpolho ganhou Porque já há um tempo a gente já tem esse desejo de realizar o desfile em Duque de Cassis E tendo uma estrutura, tendo a prefeitura como parceira Essas coisas elas ficam mais fáceis, mais viáveis O governo Washington Reis vem nos prestigiando Vem dando um subsídio muito forte a todos nós Inclusive o apoio moral, o logístico, aquilo que nós sempre precisamos Aqui na nossa escola e a comunidade também Então esse apoio está sendo dado Estão nos prestigiando, estão nos juzgando Estão conosco, isso é que é importante E a Grande Rio hoje é um patrimônio da cidade de Duque de Cassis E o governo Washington Reis, que é um governo popular O governo aí, afido das raízes populares Tem essa sensibilidade de reconhecer isso E aí eu homenageei a Grande Rio fazendo o Carnaval do Duque de Cassis Fazendo o tema do Carnaval a Grande Rio Nós gostaríamos também de agradecer aos nossos patrocinadores Sem os quais esse evento não teria ocorrido Ao Bobis, a Draisec, o Isotrox e Local Pela esse apoio maravilhoso para que esse evento pudesse estar aqui E todo mundo estivesse aqui nessa alegria enorme Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todos os patrocinadores Dizer que o retorno com mais de 30 mil pessoas O retorno de mídia com certeza está garantido Mas dizer para vocês que o retorno social é muito maior E se o povo merecia essa festa E se não fossem vocês, com certeza Essa festa não estaria acontecendo E ano que vem vai ser bem melhor Porque esse ano o tempo foi muito curto A prefeitura não estava preparada para dar o apoio Que a Grande Rio merece Mas ano que vem, vindo para o bicampeonato Aí nós vamos dar o apoio maior Acho que a importância é poder contribuir para esse carnaval Juntar aí 30 mil pessoas Poder uma festa popular O Bobis está sempre voltado para a cultura Investir na cultura Eu acho muito bacana É muito legal a gente estar aqui participando dessa festa Com o Tentera Pro Cultura Estamos juntos de novo, né? Com o Partelinho Música O senhor está maravilhoso Estamos divertindo à vontade Grande Rio, você para frente Aqui está muito legal Eu vim para cá para me divertir com os meus amigos Está maravilhosa Música Música